do Tribunal Especial de Julgamento, desembargador Ricardo Wessler, excelentíssima senhora desembargadora Sônia Maria Schmitz, na pessoa de quem cumprimento todos os julgadores desse Tribunal Especial de Julgamento, cumprimento a acusação na pessoa do advogado Leonardo Bocha, cumprimento toda a assessoria da presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e da Assembleia Legislativa do Estado, na pessoa do doutor Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Faço uma saudação especial aos advogados Rogério Duarte da Silva e Pedro Adilão Ferrari Jr., que acompanham o processo representando a OAB de Santa Catarina, senhoras e senhores que nos assistem pelos veículos de comunicação. Santa Catarina vive um momento singular em sua história. Está-se, no dia de hoje, a julgar um segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva, em curtíssimo espaço de tempo. O primeiro, já encerrado, impunha ao governador a prática de ato ilegal pelo cumprimento de ordem judicial da chamada verba de equiparação, destinada aos procuradores de Estado, cujo pagamento fora posteriormente julgado lícito, tanto pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina quanto pelo Supremo Tribunal Federal. O segundo, também chamado nos corredores da Assembleia Legislativa de um impeachment do fim do mundo, impõe uma série de crimes de responsabilidade, tanto ao governador quanto à vice-governadora do Estado, iniciando-se pelo caso da compra dos 200 respiradores e desaguando, inclusive na tentativa de uma reforma previdenciária e reanaldece. Passados quase um ano do início do primeiro processo de impeachment, chega-se ao dia do julgamento final do segundo e último processo, que restabelecerá a verdade, promoverá a justiça e resguardará o regime democrático, pilar do Estado de Direito sob o regime da Constituição de 1988. Excelências, Carlos Moisés da Silva e Daniela Reiner foram eleitos, respectivamente, governador do Estado e vice-governadora do Estado de Santa Catarina, com mais de 2,6 milhões de votos, representando 71% dos votos válidos do segundo turno das eleições de 2018. Portanto, quis o povo catarinense que Carlos Moisés da Silva exercesse as funções de chefe do Poder Executivo Estadual, assim como que Daniela Reiner ocupasse as funções do relevante cargo de vice-governadora do Estado. Nada diferente disso, Excelências. Daí a relevância histórica do julgamento de hoje. Mais do que nunca, os catarinenses exigem ponderação, equilíbrio e serenidade das instituições e dos poderes constituídos, exatamente para assegurar-se a estabilidade das relações institucionais, o respeito ao regime democrático e o primado da justiça. E com a máxima vênia a todos os integrantes desse Tribunal Especial de Julgamento, não há outro caminho senão a absolvição de Carlos Moisés da Silva frente à malfadada denúncia ofertada. Passo a abordar... ...dos eminentes julgadores, quando do juízo de admissibilidade, sobressaem os seguintes indícios tomados como balizas para o prosseguimento da representação. Primeiro, depoimentos colhidos no âmbito da CPI dos expiradores, indicativos de um suposto conhecimento generalizado sobre o pagamento antecipado na aquisição dos 200 expiradores. Segundo, depoimento do presidente do Tribunal de Contas do Estado à força-tarefa do Ministério Público de Santa Catarina na chamada Operação O2. Terceiro, elaboração de projeto de lei do Poder Executivo a respeito do pagamento antecipado em período concomitante à aquisição dos expiradores. E quarto e último indício, manifestações do governador do Estado em coletivas de imprensa transmitidas ao vivo nos meses de março e abril de 2020. Frente a esses indícios, a premissa nuclear que paira sobre o presente processo de impeachment é a seguinte, excelências. Em que momento Carlos Moisés da Silva tomou ciência do pagamento antecipado e sem garantias em favor da empresa Vegamed? Conforme bem sintetizou o eminente desembargador Luiz Antônio Zanini Forneroli em seu voto prolatado no dia 26 de março, abre aspas, resultado prático de sua excelência, desembargador Forneroli. Se soube em 22 de abril, não mentiu. E também não ordenou as despesas contestadas ou se omitiu impropriamente em adverti-las. Continua sua excelência. Se tomou nota da quitação em qualquer momento antes de 22 de abril, faltou com a verdade junto à Casa das Leis, podendo recair, a depender do momento, também no tipo que prevê ordenação mal fadada de despesas sob auspícios da omissão relevante, fecho aspas. Portanto, sua excelência, o desembargador Antônio Forneroli, soube muito bem sintetizar o cerne da discussão hora travada no dia de hoje. Qual o dia que, efetivamente, o governador Carlos Moisés da Silva tomou conhecimento do pagamento antecipado? Portanto, a primeira premissa que a defesa derruiu nos autos é a falácia de que todos sabiam do pagamento antecipado realizado no caso da aquisição de expiradores. Como, levianamente, mencionado por Marcia Pauli em seu depoimento na CPI da Leste. Os depoimentos prestados na CPI pelos servidores públicos da Secretaria de Estado da Saúde referendam que não era do conhecimento de todos os servidores da pasta que a aquisição dos expiradores deu-se mediante pagamento antecipado e sem garantias, pela forma como o processo foi conduzido pela servidora Marcia Pauli. Chama atenção o depoimento do assessor jurídico Carlos Roberto Costa Júnior, que, indagado em relação ao parecer jurídico lavrado nos autos do processo de dispensa de licitação dos expiradores, afirmou categoricamente que jamais imaginou que a Secretaria de Estado da Saúde estivesse realizando o pagamento antecipado. Trago, excelência, escolaciono aqui, portanto, um trecho do depoimento prestado pelo assessor jurídico Carlos Roberto da Costa Júnior. Abro aspas, indaga o eminente deputado estadual Milton Obos. Então, o senhor deu parecer sem conhecer todo o processo? Responde, Carlos Roberto Costa Júnior, eu conhecia o processo, mas como eu frisei, a solicitação de proposta de pagamento antecipado, isso é comum na Secretaria e a gente sempre desconsidera. Não, o pagamento vai ser o que nós, Secretaria, determinarmos. É 30 dias após o recebimento da mercadoria. Lá na frente, questiona o eminente deputado estadual Sargento Lima, e quais foram as orientações que o gestor não ouviu do senhor? Esta é a minha pergunta. Responde, Carlos Roberto Costa Júnior, não realizar o pagamento antecipado. Questiona novamente o deputado estadual Sargento Lima, o senhor orientou ele a não fazer o pagamento antecipado? Responde, Carlos Roberto Costa Júnior, especificamente neste processo, não tem manifestação minha nesse sentido. Questiona novamente o deputado Sargento Lima. Mas já declarou, responde Carlos Roberto Costa Júnior, desde o dia 16 de março, a assessoria se manifesta no sentido de que não é permitido o pagamento antecipado. Termina o deputado estadual Sargento Lima a fazer uma pergunta. Sim, diz o deputado, mas o senhor orientou ele a não fazê-lo? E vem a resposta emblemática de Carlos Roberto Costa Júnior. Eu nem imaginava que ele cogitava fazer o pagamento. Repito, o que diz o assessor jurídico da Secretaria de Estado da Saúde. Eu nem imaginava que ele cogitava fazer o pagamento antecipado. A demonstrar de que também o assessor jurídico fora pego de surpresa com a situação envolta ao efetivo pagamento antecipado, no caso envolvendo a aquisição dos 200 esperadores da Veiga Média. Ora, se sequer o assessor jurídico da Secretaria de Estado da Saúde, responsável pelo parecer jurídico da contratação direta, detinha conhecimento da efetiva realização de pagamento antecipado, justamente porque os documentos, como a minuta do termo de dispensa de licitação e a ordem de fornecimento dispunham de informação diversa. Também ilustrativo, o depoimento prestado por Simone de Souza Becker, então controladora-geral-adjunta do Estado de Santa Catarina, quando esclareceu aos integrantes da CPI o fato de que Márcia Pauli havia falseado informações sobre os detalhes do pagamento na compra dos respiradores junto à Veiga Média no grupo WhatsApp denominado Covid-19 Compras. Quando inquirida na CPI da LESC, Simone deixa clara a ocultação por parte da ex-superintendente Márcia Pauli em compartilhar informações sobre pagamentos antecipados, não só em outras aquisições já levadas a efeito no âmbito da SES, mas principalmente na específica compra junto à Veiga Média. E colaciona, excelências, novamente, um trecho do depoimento agora da Simone de Souza Becker, então adjunta na controladora-geral-de-estado, o que diz Simone de Souza Becker, abro aspas, inclusive ali, desculpa, senhor deputado, eu perguntei, foi falado ali que a carga já estava no México, e eu coloquei, então não haveria necessidade de pagamento antecipado. Questiona o deputado Sador Ivan Atos, e ela disse, responde Silva de Souza Becker, não, não precisaria de pagamento antecipado. Esta foi a resposta de Márcia Pauli, quando questionada dentro do grupo Compras Covid, que fazia parte de inúmeros integrantes do Estado de Santa Catarina, de várias secretarias, inclusive de órgãos de controle externo e interno, exemplo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, exemplo do Ministério Público de Santa Catarina, quando questionado neste grupo de compras, Márcia Pauli sonega a informação de que haveria pagamento antecipado. Além de esclarecer sobre a ocultação de Márcia Pauli aos membros do grupo, quanto ao pagamento antecipado na compra dos respiradores, Simone também reportou à CPI que a Controladoria Geral do Estado realizou reunião presencial na Secretaria de Estado da Saúde em 31 de março de 2020, ofertando aos agentes da Secretaria apoio nas compras para enfrentamento da pandemia. Porém, a ajuda foi dispensada pela ex-superintendente de gestão administrativa. Nesta quadra, fácil notar a ausência de conhecimento generalizado, tal como imputa a acusação, sobre pagamentos antecipados ao tempo em que realizados, muito menos da aquisição entabulada por meio do processo 37-070. Enfim, a premissa adotada no libero acusatório resta derruída. O segundo ponto de destaque trazido quando do juízo de admissibilidade diz respeito ao projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa para fins de regulamentação das condições em que permitido o pagamento antecipado pelo governo do Estado. Conforme consta das razões da contrariedade do Libel, o projeto de lei em questão nasceu da discussão técnica havido entre integrantes das secretarias do governo do Estado e integrantes dos órgãos de controle interno e externo, como já relatei a exemplo do Tribunal de Contas e do próprio Ministério Público Estadual, em um denominado grupo de WhatsApp denominado COVID-19 Compras. Neste grupo, se discutiu a necessidade de conteúdo do projeto de lei de forma absolutamente técnica, que acarretou na instauração do processo 3404, em 25 de março de 2020, com a finalidade de tramitar pela Secretaria do Estado da Administração a minuta do projeto de lei referente ao pagamento antecipado. Então, aprovado pelo grupo COVID-19 Compras. Após regular tramitação junto à Secretaria do Estado da Administração, o governador Moisés subscreve o projeto de lei à mensagem nº 414, em 31 de março de 2020. Vê-se que tal iniciativa decorreu de provocação da área técnica do Estado e dos próprios órgãos de controle interno, amplamente discutido no grupo denominado COVID-19 Compras, de modo que o conteúdo do projeto de lei encaminhado ao LESC, em 31 de março de 2020, estava em harmonia com a legislação nacional e atendia ao anseio da área técnica do Estado, e não do governador. Nesta mesma época, deu-se a ligação entre o governador do Estado e o presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro Adircelio de Moraes Ferreira Júnior, que teve como um dos assuntos tratados, mas não o único, Excelências, a situação da legalidade ou não da realização de pagamentos antecipados pelo governo do Estado frente a situações excepcionais para aquisição de bens pela Secretaria do Estado da Saúde. Reforça-se, a conversa é esta que se deu de forma teórica e sem especificar qualquer processo de compra ou a efetiva realização de pagamentos antecipados pelo governo do Estado. Em suma, discutiram suas excelências sobre o tema em tese e as condicionantes para seu eventual implemento, caso necessário. Não é estranho, assim, que tanto o projeto de lei encaminhado da Assembleia Legislativa como a Conversa à Vida com o presidente do Tribunal de Contas do Estado deram-se em datas tão próximas, pois foi justamente o momento em que o governador do Estado foi provocado pela Secretaria do Estado da Administração acerca da necessidade da construção de uma alternativa juridicamente segura para antecipação de pagamento de compras públicas, em casos excepcionais e devidamente justificados. Em suma, nos últimos dias de março ou no primeiro dia de abril, não se consegue precisar, o governador do Estado tomou ciência da existência da discussão técnica em torno da possibilidade do Estado realizar, eventualmente, pagamentos antecipados nos moldes do projeto de lei elaborado pela Assembleia da Secretaria de Estado da Administração com as cautelas ali inseridas. Em momento algum, excelências, a conversa-vida com o presidente do Tribunal de Contas pode ensejar a conclusão de que o governador do Estado sabia da efetiva existência de pagamentos antecipados pela Secretaria de Estado da Saúde. Trata-se de lação criada em torno da acusação com o notório objetivo de macular a imagem do governador frente à opinião pública. Do depoimento prestado pelo conselheiro Adircelio ao Ministério Público de Santa Catarina, resta claro que a conversa deu-se em termos genéricos e faço questão, excelências, de novamente me remeter, abrindo aspas, ao que fora e consta dos autos. Questiona o excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça, doutor Fernanda Silva Comim. Inclusive a compra dos expiradores no valor de 33 milhões? Questiona o procurador-geral de Justiça. Responde o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Adircelio. É assim, não se especificou esse processo dos expiradores, né? Em específico, era de uma maneira genérica. E aqui, excelências, clamo para que não seja desvirtuado o conteúdo do depoimento do conselheiro Adircelio. Ora, o que a acusação busca é pintar um quadro que não existe e, de certa forma, desrespeitoso ao presidente do Tribunal de Contas. Posto que, se a conversa-vida entre o presidente do Tribunal de Contas e o governador do Estado de fato tivesse se dado sob circunstâncias específicas de um determinado processo ou que o presidente do Tribunal de Contas soubesse que o governador tinha ciência já da realização de pagamentos antecipados, por óbvio que o presidente do Tribunal de Contas teria de ofício determinada investigação e apuração dentro do seu próprio órgão de controle externo. Situação essa que não existe, justamente porque justamente porque o presidente do Tribunal de Contas conhece a realidade da conversa e tem a certeza de que o governador do Estado não se referia a nenhuma compra específica e sim propunha, como em diversas outras oportunidades, um questionamento em tese, uma consulta formal sobre uma dúvida existente no âmbito dos órgãos técnicos do Estado de Santa Catarina. Aliás, o presidente do Tribunal de Contas, em resposta ao pedido formal de esclarecimentos da deputada estadual Paulinha, ratificou a informação de que não conversara com o governador Moisés sobre nenhum processo de compra específico, muito menos a respeito da aquisição dos 200 expiradores, destacando ainda dois importantes fatos. O primeiro, de que a conversa deu-se em contexto muito mais amplo, inicialmente para fins de diálogo institucional sobre, abro aspas, impacto negativo da pandemia na economia, fecho aspas. O segundo, de que a ocasião da ligação, o governador do Estado concordou com a necessidade de exigências de garantias prévias a caso viesse a ser realizado o pagamento antecipado. Eis assim, também superado o terceiro ponto de inflexão trazido pelo juízo de admissibilidade. A conversa entre o governador e o presidente do Tribunal de Contas jamais pode ser desvirtuada a ponto de impor presunção de que Carlos Moisés soubesse sobre a existência da realização de pagamento antecipado e sem garantias na compra dos expiradores. Como último ponto, abordam-se as lives realizadas em março e abril de 2020, nas quais o governador do Estado tratava de questões afetas à pandemia e à estruturação do Estado para o enfrentamento do coronavírus. de fato, o chefe do Poder Executivo Estadual realizava coletivas de imprensa diariamente entre os meses de março e abril de 2020, a fim de atualizar a sociedade catarinense dos números da pandemia de Covid-19 no Estado. Inclusive, em 27 de março de 2020, ao lado do então secretário da Saúde, o governador narrou sobre as medidas em curso pelo governo, especialmente pela Secretaria de Estado da Saúde, responsável e direta pela atuação na pandemia. Por óbvio, cabia ao governador do Estado a análise e gestão macro da situação. Não era de sua competência, entretanto, a verificação de procedimentos administrativos de aquisição de equipamentos ou serviços. Tal tarefa sempre ficou a cargo das secretarias de Estado e de seus agentes públicos, competentes para gerirem um orçamento destinado à pasta e responsáveis pela ordenação da despesa. E assim sucederam-se as demais coletivas de imprensa, sempre com informações repassadas pelo secretário de Estado da Saúde. Em todas elas, em todas elas, excelências, o governador sempre deixou para o secretário tratar das questões específicas atinentes aos processos de compra ou, quando fez alguma intervenção diretamente, solicitou a confirmação do então secretário. É o que se extrai das coletivas dos dias 30 de março e 3 e 11 de abril. Aliás, a corroborar ainda mais o completo desconhecimento do denunciado acerca do pagamento antecipado e sem as devidas garantias, destaca-se que, nas duas oportunidades em que tratou efetivamente da compra de ventiladores pulmonares, negociações estas que demandaram atuação institucional a pedido da Federação das Indústrias e da Associação Catarinense de Medicina e que envolviam as empresas catarinenses Intelbras e WEG e não existia previsão de pagamento antecipado. O desembolso se daria apenas quando da efetiva entrega dos produtos. Os fatos que decorrem do conjunto probatório constante dos autos devidamente contextualizado denotam que Carlos Moisés da Silva sabia que, um, a Secretaria de Estado da Saúde estava promovendo a compra de respiradores e demais bens necessários para equipar a rede pública de saúde. Dois, que tais contratações eram complexas à época pela dinâmica de mercado, com preços elevados pela grande demanda internacional conforme amplamente divulgado pela imprensa. Três, que a Secretaria de Estado da Administração estava entabulando a possibilidade jurídica do Estado pagar antecipadamente fornecedores quando isso se mostrasse absolutamente necessário e justificado, excelências, com as cautelas exigidas pelos órgãos de controle externo, o que redundou na elaboração de um projeto de lei dispondo sobre a matéria e de consulta formal sobre o tema ao Tribunal de Contas do Estado. Tais fatos eram, ao final de março e início de abril de 2020, de conhecimento do governador Moisés e isso nunca fora negado por ele. Tal situação, entretanto, não permite validar a tese acusatória no sentido de que o denunciado sabia da existência de pagamentos antecipados no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde. Inexistem quaisquer provas que possam chancelar o libero acusatório no sentido de que o governador Moisés detinha conhecimento antes de 22 de abril de 2020 da efetiva existência de pagamento antecipado e sem garantias no processo de compra dos expiradores. Excelências, trata-se de ilação que não possui condão de materializar a prática de crime de responsabilidade por parte do governador de Estado. O que busca acusação, na verdade, é a responsabilização objetiva de Carlos Moisés da Silva por ato ilegal praticado por terceiros. Situação esta incompatível com o nosso sistema acusatório, seja no campo criminal, no civil, no administrativo ou no político administrativo como é o caso do crime de responsabilidade hora presente, hora analisado. Impor o dever do governador de Estado saber detalhes da contratação dos expiradores é acusação extravagante e desconectada com a realidade administrativa do aparato estatal. Dá-se como exemplo as obras de revitalização asfáltica da Serra do Rio do Rastro no valor de quase 20 milhões de reais ou para ser mais emblemático do novo acesso ao aeroporto e silo luz de quase 220 milhões de reais de excelências. É evidente que o governador do Estado sabe da realização das referidas obras de infraestrutura. Todavia não dispõe de conhecimento em relação aos detalhes da contratação pública, posto que de responsabilidade da Secretaria de Estado da Infraestrutura nos exemplos mencionados. Lembra-se que o ordenador primário é cada secretário do Estado e não o governador conforme previsto no artigo 139 parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual 741 de 2019. Portanto, até 22 de abril de 2020 o governador do Estado não dispunha de informação sobre a existência de pagamento antecipado e sem garantias no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde. Quando soube e imediatamente agiu e determinou providências como é o seu dever legal. A declaração prestada pelo diretor da DEIC delegado Luiz Felipe Del Solar Fuentes corrobora tal fato e confirma a determinação do governador Moisés em 23 de abril de 2020 para que se promovesse ampla investigação da contratação em questão. Declarou o respeitado delegado de polícia e novamente abro aspas na data de 23 de abril de 2020 em companhia do excelentíssimo delegado-geral da polícia civil comparecemos à sede da defesa civil atendendo solicitação do excelentíssimo senhor governador do Estado onde após breve reunião com o então secretário de Estado da Saúde recebemos a referência ao processo SES 37.070 barra 2020 a fim de possibilitar que autoridades policiais da diretoria estadual de investigações criminais DEIC pudessem colher informações para verificação preliminar a respeito da empresa Vegamed sua capacidade financeira e outras que fossem pertinentes. Ora se Moisés sabia do pagamento antecipado e sem garantias antes da data por ele informada como querem fazer crer os denunciantes por qual motivo excelências teria o governador determinado em 22 de abril de 2020 a adoção de medidas de investigação e bloqueio de valores? Veja-se que o site de Intercept Brasil noticiou os fatos envolvendo a aquisição dos 200 aspiradores apenas em 28 de abril de 2020. Outro ponto relevante é o fato de que for o governador do Estado quem determinou a Procuradoria Geral do Estado que promovesse as medidas judiciais cabíveis para a proteção do erário ou o que já importou no sequestro judicial de quase 14 milhões até a presente data por medidas ajuizadas ainda em abril de 2020 inclusive sem pirotecnia e uso politiqueiro da PGE aliás reforça essa informação pois aparentemente de desconhecimento de algumas autoridades estaduais já foi acautelada aproximadamente 14 milhões de reais através da propositura de medidas judiciais pela PGE ainda ao final de abril de 2020 excelências não há omissão juridicamente irrelevante no caso presente sendo equivocada a conclusão do libera do libera acusatório tem-se no caderno processual como elementos de convicção acerca da inexistência de crime de responsabilidade por parte de Carlos Moisés da Silva 1 o processo 37-070 de 2020 jamais tramitou no gabinete do governador do estado conforme comprovado nos autos tendo o processo iniciado e se exaurido integralmente no âmbito interno da Secretaria de Estado da Saúde 2 o governador do estado tomou ciência acerca do pagamento antecipado e sem as devidas garantias na aquisição de respiradores estão somente em 22 de abril de 2020 conforme se extrai da já mencionada declaração prestada pelo delegado de polícia civil diretor da DEIC e dos esclarecimentos prestados pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado acerca da ligação à vida com o governador do estado no fim de março de 2020 em que ratifica que o tema da viabilidade de pagamento antecipado deu-se de forma genérica e no decorrer de tratativas de outros temas debatidos pelas duas autoridades sem que se tratasse de qualquer compro específico 3 o ofício do Tribunal de Contas do Estado 21.323 de 2020 acostado aos autos em que se relata nos termos da informação DGE 54 barra 20 no caso envolvendo a aquisição dos 200 respiradores e abro aspas excelências o que diz o Tribunal de Contas do Estado de que não foi identificada a existência de prática de ato ilegal do senhor governador do Estado de Santa Catarina é importante que se repita o Tribunal de Contas do Estado presidido pelo conselheiro Adir Célio o mesmo que participou da ligação telefônica com o governador do Estado é contundente em afirmar que não foram identificadas a existência de prática de ato ilegal por parte do senhor governador do Estado de Santa Catarina quatro a promoção de arquivamento parcial do Ministério Público de Santa Catarina nos autos do inquérito civil público 06.2020.000001921 dígito 9 de onde se extrai que abro aspas excelências o que diz a promoção de arquivamento do inquérito civil dos elementos apurados durante a investigação contudo não foi possível deduzir ciência anterior a data por ele mesmo informada ou seja 22 de abril e outra passagem conclui o MP não há omissão juridicamente relevante no presente caso por quanto ausente qualquer indicativo nos autos de que o governador do Estado tenha tido conhecimento de prática ímproba cometida por qualquer agente público a ele subordinado e mesmo assim depois disso tenha optado por permanecer inerte importante destacar excelências que esta promoção de arquivamento é assinada não somente e como se não bastasse pelo eminente procurador-geral de justiça o competente chefe do Ministério Público do Estado de São Catarina doutor Fernanda Silva Comim como de outros cinco integrantes da força-tarefa da Operação O2 os promotores de justiça Alexandre Reinaldo de Oliveira Grazotin inclusive coordenador estadual de todos os Gaecos doutora Mariana Modesto Rebello promotora de justiça doutora Isabela Ramos Filipe promotora de justiça substituta doutor Maurício de Oliveira Medina promotor de justiça doutora Lara Peplau promotora de justiça este arquivamento encontra-se ígido vigente e inclusive para mencionar fala da acusação e é importante que se diga isto o voto prolatado pela procuradora de justiça doutora Lenir Pifer relatora junto à terceira turma revisora ao Conselho Superior do Ministério Público além de não constar nos autos além de não constar nos autos encontram-se suspensos os efeitos de toda a sessão de julgamento proferida na última terça-feira nos termos da liminar proferida no procedimento de controle administrativo PCA número 1.00679 barra 2021 ponto 23 prolatada no dia de ontem pela conselheira do conselheiro pela ilustre relatora conselheira Fernanda Marinela de Souza Santos do Conselho Nacional do Ministério Público o que diz sua excelência a conselheira relatora abro aspas diante de tais razões presentes relevantes fundamentos jurídicos que embaçam o pedido e diante do risco de dano irreparável e de difícil reparação defiro eliminar para suspender o julgamento da promoção de ativamento parcial do inquérito iniciado pela terceira turma revisora do Conselho Superior do Ministério Público do Estado Santa Catarina com fundamento no artigo 43 inciso 8 e no artigo 126 parágrafo único do regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público portanto permanece ígido vigente a promoção do arquivamento proferida pelo eminente Procurador-Geral de Justiça Dr. Fernando da Silva Cumim em face do Governador do Estado de Santa Catarina quinto elemento excelências o relatório de arquivamento parcial da Polícia Federal de onde se extrai abro aspas o que fala a Polícia Federal a tão respeitada Polícia Federal do Brasil de fato não nos parece haver qualquer conduta do Governador que pudesse caracterizar seu consentimento em relação aos fatos criminosos repito excelências de fato não nos parece haver qualquer conduta do Governador que pudesse caracterizar seu consentimento em relação aos fatos criminosos fecho aspas sexto elemento a promoção de arquivamento parcial da Procuradoria Geral da República de onde se extrai excelências e toma liberdade de novo abrir aspas o que fala a Procuradoria Geral da República não houve indicativo claro de que Carlos Moisés tivesse conhecimento do pagamento antecipado dos expiradores sem a exigência de garantias e de outras irregularidades constatadas no procedimento situação em que poderia e deveria ter agido para impedir o prejuízo horário reforço não houve indicativo claro de que Carlos Moisés tivesse conhecimento do pagamento antecipado isso quem nos diz é a nossa respeitada Procuradoria Geral da República sétimo a decisão do eminente ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça que promove o arquivamento do inquérito em face do Governador do Estado avalizando justamente as razões exaradas pela Procuradoria Geral da República e pela própria Polícia Federal do Brasil Excelências por qualquer ângulo que se analise a conduta do Governador do Estado frente ao caso em específico resta comprovada a ausência de conduta ilegal apta a materializar juízo condenatório posto que além de não existir ato comissivo contrário a lei o denunciado de modo algum omitiu-se quando tomou consciência dos fatos em torno do pagamento antecipado dos 200 expiradores pela Secretaria de Estado da Saúde não há com a máxima vene acusação omissão juridicamente relevante apta a referendar a prática do crime de responsabilidade por ofensa ao artigo 11 item 1 da lei 1079 de 1950 excelências não sou ouvida não se duvida não se questiona da independência das instâncias em matéria de direito sancionador entretanto tal mitigação deve se dar em relação a qualificação jurídica do fato e não da sua existência autoria a exemplo do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal e cito como referência a reclamação 41.557 de São Paulo de relatoria do ministro Gilmar Mendes julgada recentemente em 10 de março de 21 portanto não há que se falar em restrita independência das instâncias afirmar que existem provas robustas nos autos da prática de crime de responsabilidade por parte de Carlos Moisés da Silva é atacar a credibilidade dos diferentes órgãos de investigação no nível estadual e federal teria o ministro Benedito Gonçalves ignorado tais provas robustas teria a iminente subprocuradora geral da república doutora Lindor Araújo prevaricado junto com sua experiente equipe de investigação o iminente procurador geral de justiça doutor Fernando Comim assim como cinco promotores de justiça componentes da força tarefa da operação ou dois teriam ignorado supostas provas robustas da prévia ciência do governador da aquisição dos expiradores mediante pagamento antecipado sem garantias e por fim o que dizer do presidente do tribunal de contas do estado conselheiro Adircelio teria ele ignorado a tal conversa telefônica havido com o governador de estado prevaricado em conjunto com a área técnica da corte de contas excelências a acusação desrespeita as autoridades de investigação neste país falar que existem provas robustas de que o governador tinha pleno conhecimento e de que o governador se omitiu é um desserviço à república federativa do Brasil posto que questiona coloca por terra menospreza um trabalho de mais de um ano de investigação de vários órgãos de controle de investigação que chegaram à conclusão irrefutável e única Carlos Moisés da Silva somente soube dos fatos envolvendo pagamento antecipado em 22 de abril e quando soube chamar a polícia civil e determinou investigação ampla e restrita aliás chama atenção os autores se intitularem como representantes se auto-intitularem como representantes da sociedade catarinense quando mais da metade dos autores da acusação já abortou a presente denúncia já pediram a saída dos autos do processo isto comprova uma vez mais o quão frágil o quão vazia é a denúncia em relação aos crimes de responsabilidade senhoras e senhores julgadoras a realidade é uma só Carlos Moisés da Silva somente tomou conhecimento da realização do pagamento antecipado de segredos em 22 de abril de 2020 oportunidade na qual determinou que a polícia civil imediatamente apurasse os fatos ignorar tal realidade é desrespeitar e desqualificar o trabalho de quase um ano de investigação ou até mais especialmente pela Procuradoria Geral da República e pelo Ministério Público de Santa Catarina que procederam a verdadeira devassa na vida pessoal e familiar do denunciado sem que se encontrasse qualquer repita-se qualquer indício do cometimento de ato ilícito no campo criminal civil ou administrativo com a máxima vênia ninguém detém maior conhecimento dos fatos que os promotores de justiça que coordenam a Operação O2 junto ao Ministério Público de Santa Catarina e os procuradores da República responsáveis pela apuração na esfera federal Excelências o Governador do Estado não praticou crime de responsabilidade encerradas encerradas inúmeras fases de investigação como interceptações telefônicas quebra de sigilo fiscal e bancário telemático e de buscas e apreensões a verdade é uma só não há ato ilegal praticado pelo Governador tudo for investigado exaustão excelências por fim importa reforçar uma vez mais o Governo de Carlos Moisés da Silva é marcado pela transparência legalidade e moralidade as ações já praticadas pelo Governo do Estado referendam tratar-se de uma gestão prova e voltada a satisfazer o interesse coletivo o problema decorrente da aquisição dos 200 expiradores já for investigado e certamente será objeto de ações judiciais nos próximos dias contra os efetivos responsáveis sejam eles agentes públicos ou empresários todavia não se pode transmutar a realidade fática na busca de se criar um cenário fictício e real para fins de condenar-se quem de fato não participou da contratação e não se omitiu dela quando soube dos detalhes a sociedade não clama pela condenação do chefe do poder executivo exatamente porque sabe da sua inocência jamais a história perdoará tal injustiça e de respeito para com a democracia e repito excelências jamais a história perdoará tal injustiça e de respeito para com a democracia dessa forma na convicção do julgamento ponderado e embasado no rigor da prova a defesa pugna pela absolvição de Carlos Moisés da Silva com o restabelecimento imediato das suas funções públicas de governador do estado funções essas para as quais fora legitimamente eleito pelo povo catarinense excelências obrigado pela atenção muito obrigado doutor Marcos propós pela sua sustentação sua manifestação e também contribuição ao debate nesta sessão do julgamento